Eu acho que o comum vai continuar recebendo notícias indesejadas. Olha aí, pessoas. Tua noite assistindo Cidade Online aqui, ó, de boa. O xerife falou, se tiver robô que votar, só vai anular a eleição. Quer dizer que nós vamos perder nosso voto, então? É? Porque é robô que tá votando, né? Então é o seguinte, o que é que ele quis falar? O xerife falou que é o seguinte, que no modo dele falar, ele acabou de explicar. Vai ganhar a eleição quem ele quiser. Mesmo que o Bolsonaro ganhe a eleição, o que é que vai acontecer? Ele vai derrubar, porque ele fala que foi robô que votou no cara. Você tá entendendo? Foi fake news. Entendeu? Aí, tá aí o comentário. Falou que vai derrubar. Quem ganhar, ele vai inventar que é a mesma coisa do ano 2018. Entendeu? Acontece o seguinte, se você gosta de bandido, pede uma carteirinha pra eles. Tá? Porque eu mesmo não gosto, nem quero a carteirinha deles. Obrigado. Se gostou, dá um like lá. Vê se eu tô certo com isso. Vê se você concorda com o que eu tô falando. Tá? Eu tenho 70 anos, 74 anos. E eu vou ver se eu vou votar ainda nessa eleição pro Bolsonaro, viu? Vou ver se eu chego lá. Protesta, eu vou em tudo. Então vamos ver. Agora o xerife tá brabo, hein? Tem que falar pouco, senão vai pra cadeia. Tchau. Um abraço.